Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Arca e galera, bem-vindos a mais um vídeo de Orcs aqui no canal do Arca, mais pra ter vocês comigo Dessa vez eu vou trazer uma play completa pra vocês, vocês vão ver a caminhada até chegar o boss, eu espero, então pelo menos até a gente perder a jogatina Mas eu também quero mostrar a jogatina com a outra raça que eu ainda não mostrei pra vocês, vai ser insano o negócio Lembrando que Orcs está disponível do Steam, vou deixar o link aqui na descrição pra quem se interessar, clica lá E agora galera, essa versão que eu estou jogando aqui também já está em português, ainda não foi lançado o jogo Mas quando você estiver vendo esse vídeo, com certeza já foi lançado, é só clicar, dar uma olhada lá, que vai ser muito legal, tá bom? Então vem comigo, bora pro jogatina que eu quero mostrar pra vocês Bom galera, aqui tá o jogo então, né, vamos começar uma nova jogatina Dessa vez nós vamos jogar com a outra raça, os invasores das dunas aqui, né, um enclave de guerras antigos, das terras desérticas Joana comanda vastos, exércitos, apoiadores de uma forte economia de caravanas, tá? Ah, é verdade, de fato essa raça galera, ela tem um esquema de ganhar grana um pouquinho diferente, tá? Vamos pegar uma rara aleatória, eu acho que vale mais a pena Cara, eu gosto muito dessa carta, eu não deixo ela passar geralmente não Beleza, vamos começar nossa jogatina aqui Essa raça aqui, ela realmente tem um esquema diferente de ganhar grana, tá? Deixa eu até pausar aqui pra comentar com vocês Porque ela consegue fazer caravanas entre as estradas Eu vou tentar ativar as caravanas aqui, vocês já vão ver como é que elas funcionam, tá? Ah, inicialmente vamos fazer uma estrada bem longa O Volt tá aqui na frente, tá vendo? Então vamos tentar ir colocando pra chegar naquela estrada ali A gente quer chegar nela Se não tiver nenhuma carta útil na mão, pode sempre recarregar no botão Eu sei, é só apertar ali no press, ok? Ahm... Cultivar a taxa de juros, restaura todas as caravanas Nossa... Ah... Armas E... Cara, essa curva aqui, será que me adianta alguma coisa? Ela correu pra baixo Cheguei no Volt, né? Beleza, ok Liberamos o Volt, então agora eu tenho que jogar 15 cartas pra cumprir a primeira missão Na hora que eu cumprir a segunda missão, eu vou escolher uma das três cartas de feitiço Tá ótimo Let's go, né galera? Vamos... Deixa eu atravessar pra cá Finalmente uma caravana Não posso colocar ela, só que... Ah... Tem que ser no final de coisas Ah... Ela é tipo um... Tá, gatinho Beleza O que nós vamos fazer aqui? Zona militar Poderia colocar... Vamos ver como é que isso funciona, galera Vamos colocar um aqui, outro raso e tal Então aqui vai gerar grana e gerar milícia Sinceramente não tenho absoluta certeza Vou colocar isso aqui, os melhores seus guerreiros, ok? Zona militar Beleza, então a galera vai vir pra cá Tá, então isso aqui é o quartel Isso aqui é a casa onde a galera vai ir Tá, saquei Então se eu colocar uma casa aqui, por exemplo O que que acontece? Aqui Ele tá falando que não tem uma zona militar alvo Tá, entendi Então tem que colocar a casa e tem que ter uma zona militar Ok, ok, ok Isso aqui não vai nos ajudar muito, né? Talvez eu tenha pego um negócio ali meio inútil O que que isso aqui faz? Acampamentos militares podem ser ordenados a se moverem Legal Vamos botar isso aqui também Parece necessário, né? A gente pode mandar esse cara aqui se mover pra cá e tudo mais Caso a gente precise Ah, legal Mandou ele pra outra zona, ok? Fazendo grana ali rapidinho Taxa de juros seria bom, né? Se a gente pudesse utilizar Mas eu já não tenho nenhuma caravana Isso aqui dá armas pra galera Isso aqui dá vento Tá Eu ia querer equipar esses caras aí sim, né? Até porque Nossa Os bichos já estão vindo desse lado aqui de baixo Inclusive Daqui 70 segundos, né? Tem que tomar cuidado com isso aí Ah, que isso? Dentro do alcance 25% de dano De velocidade De ataque Do acampamento alvo Não posso usar isso aqui? Isso aqui não é um acampamento? Ah, isso aqui é um quartel Tá certo Ah, tudo bem Ok Ok, ok Tem uma forja Adiciona uma arma aleatória Categoria 1 no deck Tá bom Coloca a forja aí A gente completa essa estrada aqui Ganha mais 8 de dinheiro Isso é muito bom Isso aqui é finalmente um bazar Que vai gerar caravanas básicas pra gente Ok Queremos jogar o bazar sim Porque o bazar ele vai nos dar muito mais grana, né? A gente tem alguns segundos aqui ainda passando Tranquilo por enquanto, né galera? Por enquanto a gente tá na jogatina Vamos... Cara Não, eu quero Eu quero um Eu gostaria de um caminho longo Um caminho tão curto Eu acho que não adianta muito Não sei se vale a pena Bota aí Bota aí É o que tem Então bota a caravana aí Melhor que nada É isso, pomares Concede 5 de ouro De ferido Mais 2 pomares 3 por 3 Mas eu não tenho muitos pomares, né? Tem que abrir uma zona aqui Onde eu consigo colocar pomares Vamos colocar de cá então Tem mais um lugar que eu posso defender Vamos colocar Aqui talvez Bota aí Pra mais uma galera sair Finalmente eu tenho uma Uma ruazinha aqui Legal Vamos colocar aqui pra baixo mesmo Mais uma casa pequena Ou seja, mais guerreiros Certo? Se eu estiver entendendo correto Isso aqui é mais guerreiros Exato É mais guerreiros Isso mesmo Isso aqui infelizmente é inútil Eu realmente peguei uma carta inútil Eu deveria ter pensado um pouquinho Colocar esses caras aqui mais fortes Taxa de juros é bacana, hein? Usa a taxa de juros aí E tal Legal A gente completou o volt Tá vendo? Completou o volt Então vamos obter recompensa Tem um lanças Ordem de ferrão Restaura 15 de vida por ataque Hum, interessante Lanças transformam o acampamento militar Em lanceiros Gosto da ideia Aumento que eu vou tirar a de cartas na mão Em um Ah, vamos pegar essa lança aqui Eu acho que faz mais sentido Não botar ela no deck Ah Adiciono uma arma, né? Bota aí então A gente completa ali Dá pra botar mais um cara aqui também Pra gente ter mais coisas Bota essa estrada aqui Eu tenho que De alguma forma também Começar a proteger esses outros lugares aqui, né galera? Então isso aqui pra cima Tem um farol Provavelmente os militares Podem ser ordenados Se moverem, tá bom? Vamos botar um farol aqui Bota o farol aí Bota mais isso aqui Porque realmente eu vou precisar, né? Proteger esse lugar aqui De alguma forma Os orques estão perto Oh no! 9 segundos Tá Ah, mais um pomar Ah, perdi Ah, não deveria ter colocado essa carta aqui Mandei muito mal Eu perdi o bônus ali do pomar Tudo bem A gente faz pomar de cá agora Eu quero muito utilizar essa carta aqui agora Ok, galera Os orques estão chegando Vamos ver o que dá pra fazer aqui contra eles, né? Estão vendo aqui da parte de baixo Deixa eu ver se eu consigo Não consigo morrer vocês? Cara, eu só tenho isso aqui Bota mais um aqui Porque o negócio tá feio Colocou ali, né? Fica nesses caras aí também Ok? Ah, eu tenho que... Ah, tá Entendi Tá São arqueiros ali e tal Arqueiros orques Vou virar pro outro lado Aqui Sim Bota Mais um aqui Vou vir pra cá Bota... Bota... Lança nesses caras Será que a gente vai precisar trazer mais gente aqui? Não me parece, né? Demos conta de todo mundo aqui, certo? Boa Mas já deu pra perceber que a gente precisa de muitas unidades pra conseguir segurar os ataques, galera Então vai ser bem complicado essa run com essa raça aqui Sei lá Vou pegar melhor os esquemas dela aqui Bota mais gente aqui Por que eu não consigo colocar aqui? Aqui é o fim do mapa, sério? Esses caras aqui se transformam em arqueiro Calma Obrigado Os ali da frente se transformam em lanceiro Obrigado Vamos botar uma estrada aqui Não é por que sim Vamos virar ela exatamente pra cá Virar ela de volta agora pra baixo E mais um pomarzinho aqui, ó Que dá bônus de dinheiro quando tem pomar perto Mais uma estrada aqui Isso aqui tá virando uma ótima caravana já Vou clicar nesse cara Formação, tal Legal Eu movi ele sem querer Mas tudo bem, eu queria mover ele dele mesmo Sem querer eu fiz o que eu queria fazer Move pra cá Bota isso aqui aqui Taxa de juros pra ganhar dinheiro de caravana Vamos fazer isso Ok Tem mais um farol Que é pra colocar um ponto onde eu consigo mover as tropas, né? Bota esse farol aqui Pronto, ok Mais um esqueminha pra soltar mais tropas Solta mais tropas aqui Isso aqui virado pra cá Meu Deus, os orcos estão vindo de novo Desse lado aqui agora Oh Deus do céu Pera aí Vem pra cá Você Eu não tenho grana? Por favor, move pra cá Você paga por tiles que você move Sabe, galera É um de ouro por tiles Salvo engano Uma coisa assim Eles estão vindo... É, daquele lado ali mesmo Toma Mostra pra cá Thank you Ok Então tem uns lanceiros ali que são bem fortes, né? E a gente tá conseguindo fazer... Nossa, olha esses arqueiros onde eles atacam Uau Os caras são bravos, galera Os caras são muito bravos Olha Holy É GG Manda a próxima Manda a próxima Isso aqui já era As caras aqui não tem chance, não Vamos colocar mais... Casinha aqui e tal Taxa de juros aqui Pra ganhar mais uma grana Farol não necessariamente a gente precisa Mas bota aí A gente poderia fechar esse ponto aqui com o farol, né? Não esquece isso aí E fecha aqui E daí a gente fechou uma estrada Isso aqui vai dar uma grana Mais pomar aqui Bota o pomar aí Fechou Dá pra transformar esses caras aqui em lanceiros Transforma eles aí Os lanceiros são bem mais fortes De onde tá vindo o próximo ataque? Aqui de baixo novo, né? Ok Deixa eu já começar a mover esses caras Ó Mano, morre pra cá Também morre pra cá Morre pra cá Deixa eu pegar esses caras aqui de cima Morre pra cá Você vem pra cá Perfeito Aí toda a defesa fica concentrada ali Tudo bem Você gasta a grana movendo esses caras Mas no final do dia vale a pena Porque Não é tanto dinheiro assim, né? É um por tile Cada tile que você paga É um de grana, né? Então vai reparando aí Ó Saiu pra cá Legal Né? Então todo mundo movido Devidamente E o último ataque vai vir Vamos ver se a gente vai conseguir Passar esses caras Perdão, galera Ok Let's go Confio nos meus amigos Vamos fazer mais caras aqui em arqueiro também Poder transformar alguns daqui da frente também em lanceiro A gente tá fazendo mais dois dinheiros Legal Vamos transformar esses caras aqui em lanceiros Yep, 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 yep Os caras são brabos, galera Os caras são brabos Mano Fiz mais dois dinheiros Os caras em lanceiros também Boa, boa, boa Ah, galera Coitada dos orcs Só corre Yep Yes Tá bom Primeiro stage clear, certo? Não, é três É três Oh, no Vai vindicar também Oh, no, oh, no Eu tava achando que a gente já tava livre, galera Mas não Enganado Taxa de ouro Cobra grana aqui Então Ok Agora vamos mover esses caras de volta, né Lanceiros Eles tão vindo daqui, né Beleza Tão fazendo grana aí Mais estradas que eu queira colocar maiores Não, né Poderia Completar aqui Não dá, né Tudo bem Hum Não posso E eu poderia turbinar Acampamentos militares Ah, é Nos carinhas mesmo Tá certo Ok, você vem pra cá Tomando Pronto Você vem pra cá Você Vem pra cá Você Vem pra cá Você Mais um Mais um de grana Perfeito Vem pra cá Então de fato Vale do dinheiro Vale Muito do dinheiro que a gente ganha aqui, né Eventualmente a gente vai gastar com movimentação de tropas É bom ter isso em mente aqui nesse Jogando com essa classe Com essa raça Com essa facção Melhor dizendo Vem pra cá Poderia transformar esses caras aqui também Vou tentar transformar eles Pegando só um aqui Hum Mano Mais um Ok Transformar esses caras aqui em arqueiros também Os seis agora Será que vai dar, galera? A gente não pode perder o centro, né Pra cá Vem pra cá Mais arqueiros aqui Vem pra cá Os caras tão brabos agora, hein, galera Uns orcs indiferentes ali, ó É, mas não vai dar, não Didi Yes Beleza Então, primeiro a vitória tá aí Vamos dar um continuar aqui Nós vamos ter os caminhos Onde nós vamos poder escolher, né Pra que lado a gente vai A gente revelou essas cartas aqui Posto de luz, tapetes e jardins, né Isso aqui dá um de aura pra zona militar Aumenta a velocidade de descarga Descarga em 15% dos bazares ligados na rua E aumenta a prata Por espaço percorrido pelos bazares ligados na rua Ok Além disso O que mais tem aqui? Mais bandos e regeneração de orcs E basicamente é isso, né Vamos escolher aqui as nossas cartas Velocidade de descarga de 15% Aumenta a prata por espaço percorrido dos bazares Cara São boas cartas Pra ser muito sincero Eu acho que eu vou com jardins Acho que faz mais sentido Gênero 4 de vida Gênero 4 de vida Gênero 4 de orcs adicional pro clã de bazares Vamos gerar o adicional E adicionar a maldição da perdição no deck do jogador O dano de todos os orcs aumentaram de 50% Isso aqui é loucura, né Isso aqui não rola Vamos pegar essa aqui então Ok Adicionamos essas cartas O que que tá rolando? Ao longo do caminho Encontras um lago E não era Que não era suposto Estar aqui de acordo com o mapa Encontra uma passagem que passa por ele Mas que é guardado por uma mulher Fantasmagórica Ao que parece Ela não deixa Ela não deixa passar facilmente Ordena que meu criado Prossiga Acrescenta 12 de corrupção Retira uma carta Remover 7 de corrupção Prossegue aí Vamos ver Então desse lado aqui Nós temos Uma carta Pra encantar com os efeitos disponíveis E essa aqui É uma carta pra melhorar Tá bom Melhorar cartas Costuma ser uma boa coisa Tá galera Vamos tentar melhorar aqui Em particular Eu gostaria de melhorar O quartel Cadê Aqui Nossa Ele vai custar 15 Uau O que ele melhora exatamente Ele girará unidades Acampamentos militares Podem ser reorganizados Ele vai pra 2 mil de vida Basicamente isso Meio que não vale a pena né Meio que não vale a pena Se eu melhorar aqui Por exemplo Armas aos ventos É isso aqui é muito melhor De se melhorar Ou talvez até lanças né Talvez até lanças Ou talvez o pomar também O pomar não aumenta A quantidade de ouro O cedro de ouro De ferido Mais 2 por cada pomar Em volta Não é ruim na real Vamos melhorar o pomar Nesse início aqui Pra gente ter uma economia mais forte Ah e agora galera Olha só Agora eu realmente Tenho que vir por esse lado né Eu não consigo escolher De um lado ou do outro Interessante Ah A sua gradiente Você encontra um antigo Obelisco Seu guardião Registro e cansele a você Convoca seu sujo Se realiza um ritual De manipulação do clima Ah Escolhe Crepúsculo aí Vai Sei lá Por que Só escolhi Let's go Temos o ritual E é isso Qual a carta Que a gente quer Ativar Hum Vamos Tá bom Já entendi Na verdade ali Não ativar não Tá galera Legal Beleza Então começamos Onde está o Volt Lá em cima Dessa vez Vamos tentar ir pra ele Quero virado pra cá Por favor A gente já tem o quartel Aberto aqui Legal Poderia fechar Um desses lugares Aqui Os primeiros Ortes Vão vir de cima Vamos ativar você Aqui mesmo Você eu quero Virado pra cima Eu realmente preciso Chegar no Volt Então Tem muito o que fazer Ah Legal Ok Esperar a grana Poderia dar o ritual Mas Não estou convencido Que eu quero dar o ritual Nessa mão aqui Vou ativar o farol Desse lado Mais uma curva Cara Não quero curva Vai Vou dar o ritual Pronto Quase lá E aqui tem uma forja Ah Posso colocar Na real Dá pra colocar a forja Aqui Dá pra colocar Uma carta dessa Aqui do lado E a gente já ativa Já fica maravilhoso Aí fica uma rua Bem grande Que vai dar Bastante grana Pra gente Posso colocar Vários pomares Aqui Na real Posso Tá bom Abrimos o cofre Vamos ver Eu tenho que invocar Um novo acampamento De guerreiros Para receber recompensas De missão Tá bom A gente vai invocar Invoca aqui Pronto Ok Ah Bota esses caras Aqui também Jardins Que eu confesso Que eu não sei Exatamente como Que funciona Ainda Bota aí Eu acho que os jardins Só funcionam Prata por espaço Percorrido É Isso aqui só funciona Com a caravana Quase certeza Eu tenho que ter Um bazar Ligado a ela Tá vendo E aqui já era Eu não consigo Ter um bazar Mais Eu mandei mal Os caras vão Vim de cima Mesmo Isso é problemático Porque isso aqui Não tá conectado Com Um castelo Preciso ser conectado Pelas ruas Confesso que eu ainda Não entendi direito Vamos tentar conectar Aqui galera Vamos tentar Conectar Só que nada Disso aqui Exatamente Me interessa São mais caras Aqui em arqueiros E deixa eu já Posicionar eles Aqui em cima Só por garantir Cara Deixa eu dar um vídeo Uau aqui Porque isso aqui Não tá me ajudando muito Posso colocar Mais alguns aqui Esperar a grana Deixa eu Começar a tentar Fazer uma estrada maior Pomar Boa É muito bom Mais uma forjinha Vamos ver que a gente Colocou esse cara Aqui em cima O que a gente pegou Jardim Tapete Tapete né Vamos de tapete Tapete é uma boa Vou ter uma forja Ali Ok Vou botar Bota um farol Aqui Vou tentar alongar Essa estrada Não consigo Olha que pena Um pouco mais Isso aqui ficou perdido Né Mais bandidos Ou não Tá Você eu realmente preciso Subir você Calma Sobe pra cá Por favor Seria interessante Transformar vocês Em lanceiros Bota mais unidades Aqui Mais unidades Aqui Vou tentar Alongar ainda mais Essa estrada Out Eles tem arqueiros Agora Galera Será que a gente vai conseguir Estão mais fortes Lembram Adicionar uma carta Aqui O que a gente tem Ordem de ferrão 15 vidro por ataque Cara Isso aqui não é ruim Libera Acampamento De guerreiros Concede pato de ouro De ferido por unidade E aumenta a velocidade Beleza né Um cara lá atrás O resto Ele era um boss O que era aquilo Sei lá Bom Lidamos com os caras Deixa eu continuar Crescendo essa rua Aqui Pra cá mesmo Tá ótimo Esse cara tá desse lado Não sei exatamente Por que Mas tudo bem Vamos vir aqui De cima de novo Tá bom Tentando Crescer essa rua Aqui o máximo possível Pra gente terminar Vamos bota Que isso Forja Casa pequena Bota Uma casa pequena Aqui Legal Posso colocar Estradas pra ali Taxa de juros Infelizmente Eu não consigo Utilizar ela Em lugar nenhum Ainda Mais Estrada Bota aí Tá Eu vou Eu vou utilizar Isso aqui Isso aqui Eu realmente Quero a caravana Aqui no final Mas tá difícil Né galera Não tá vindo Tem mais um pomar Aqui Legal Tá bom Perfeito Bota o pomar Aí Pomar Acaba virando Uma certa defesa Aqui Para as minhas unidades O que não é ruim Bota mais uma casa Aqui Legal Tem mais uma casa Pequena Que dá pra colocar Ok Vamos virar Isso aqui Para cima Assim Não é uma ideia Bota 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 essa forge Aí Casa pequena Custando nove Agora Uai Talvez foi a casa Que aumentou Não sei exatamente Por que Mas tudo bem Vou dar um Um ritual Aqui Yes Pronto Viu o bazar Que era o que a gente Tava esperando Né galera Muito preciso dele Ok Coloca o bazar Aí Agora sim Isso aqui Vai gerar Uma grana Pra gente Agora sim Isso aqui Vai gerar Uma grana Pra gente Deixa eu evoluir Essas escadas Aqui Vocês virem Marqueiros Também Thank you Confesso Que eu estou Um pouco Preocupado Confesso Que eu estou Um pouco Preocupado Aí Deu certo Né Ah Deu certo Essa foi Mais fácil Que aquela outra Inclusive Tranquilo Menos mal Legal 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 Eu não tenho Lugares Ah Na real Posso crescer Isso aqui Pra cá Imagino agora Que vocês Vão vir De outro lado Completamente Diferente Né Vim agora Do lado De baixo Aqui Ok Esperado Hum Vamos virar Pra cá Thank you Uma estrada Se for Vem pra cá Bota um farol Aqui Pode ser A gente finaliza Isso aqui Legal Ah Taxa de juros A gente pode Colocar aqui Thank you Uma opção Então a gente Não quer Ativar ela Não Agora vamos Começar a mover Esses caras Você é arqueiro Vem aqui Pra trás Você é arqueiro Vem aqui Pra trás Você é lanceiro Vem aqui Pra frente Você ainda Não é nada Mas eu quero Que você venha Pra cá Assim possível A gente precisa De grana Essas casas Aqui ficaram Inúteis Mesmo Galera Vamos ver Let's go Let's go Let's go One guys Conseguem Vem pra cá E agora Eu quero Transformar Esses caras Aqui em lanceiros Também E tem o Fervor senhorio Ali ainda Algumas coisas Pra gente fazer Lanceiros Nesses caras Por favor Thank you E esses caras Aqui eu quero Usar o fervor Agora Tem mais um Pomar Aqui Tinha um pomar Guarda Muita grana Ativamos o fervor Oh god O que que eu fiz What the hell Deveria ter lido Aqui lá direito Eu acho que eu acabei De perder a partida Aqui certo Véi do céu O que que eu fiz Nossa Véi do céu O que que eu fiz Eu juntei Essas unidades Uma unidade só Ah tá bom Eu sei que tem uma carta Que dá pra fazer isso Mas eu não tinha certeza Que eu tinha utilizado ela Vai saber Onde vocês estão Vindo desse lado E o ataque agora Vem de baixo Interessante Ah Esses caras aqui São E a linha de trás Mesmo Então você vem pra cá Porque são linha de frente Vem pra cá Certo Beleza Preciso de mais grana Alguma estrada aí sendo feita Não né Pior que não me parece Que coisa Isso aqui É totalmente inútil Ah Dá um Ridual aí então Porque aquilo ali Não faz diferença nenhuma Ah Tá bom Você vem pra cá Deixa eu ler Que essa carta Que faz exatamente Combina todos os Acampamentos militares Dentro do alcance Concedendo 25% De dano Vida e velocidade De ataque No acampamento alto Ah Não sei se valeu a pena Mas Funcionou É bom que você tem Menos unidades Pra andar Se a unidade ficar mais forte Faz sentido Você fazer esse tipo De combinação Tem mais casas aqui Pra gente colocar Por enquanto não Cadê a outra Que tá vindo pra cá Tá travada aqui Ah Achamos um bug Galera Acabamos de achar um bug Colocar esse cara aqui Beleza Transformou Mais pomada ali Já vem Já vem eles Ok Vamos ver se a gente vai Aguentar isso aqui Na galera Vamos ver se a gente vai Aguentar isso aqui Let's go Ah Agora tem um zorcão Grande Meu Deus Agora tem um elefante Que isso Ah Olha Olha esses caras Out Out Yes Mais um estágio Concluído Boa 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 Cara Essa facção É muito legal De jogar Eu gosto Geologia Banco de ouro Em dois Por espaço Com base na distância Até o centro da cidade Isso que é interessante Repetimento da velocidade Descarga E o pomar Eu adoro pegar pomar Mas dessa vez eu vou pegar geologia Eu quero testar aquilo ali Dando todos os orcs 50% Gera um grupo adicional Cara Grupo adicional Eu acho menos pior Do que exatamente Aumentar a força Dos que já tem Escolho uma carta neutra Adiciono 10 de corrupção Deixo o Eremita Com seus afazeres Remova menos 5 de corrupção Ah Eu posso adicionar 10 de corrupção Mas eu vou remover um pouquinho Porque vai que dá ruim E agora Agora galera A gente pode vir pra cá Então tem um santuário encantado Ah mas aqui Tem as duas opções de fato Então as vezes tem E as vezes não tem Santuário encantado E o artefato aleatório Eu prefiro o artefato Ação de todos os efeitos climáticos Mais 20 no banco de ouro Os futuros guerreiros Tem 20% mais saúde Orcs tem 20% menos saúde Cara Orcs tem 20% menos saúde Uh 20 banco de ouro Também é maravilhoso Tá Maravilhoso A gente vai com isso aqui 20% menos saúde Nos orcs Talvez né Talvez Dê certo agora O que que a gente quer A gente quer Tempestade de areia A gente é invasor da areia Então obviamente a gente quer O plano de tempestade de areia Certo Que a gente vai colocar aqui galera Grupo adicional Tal 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 Essas aí são os três caixas de corrupção Que a gente tem O volt está aqui na frente Então vamos tentar E seguir o caminho Até ele Vamos botar um jardim aqui também A gente tenta fazer o bazar Aqui se possível A gente já pode começar A colocar essas tranqueiras aqui aqui vou chegar mais perto do Volt desse lado aqui eu vou fazer o pomar pode ser a gente já tem o bazar mas eu preciso de estrada um pouco mais de estrada que é bem ruim que outras casas que eu posso jogar fora essa aqui por exemplo que dá para colocar outra ali e tal a gente coloca negócio aqui os caras vão vir por baixo interessante na real a gente vai colocar aqui a gente já tem um quartel interessante também eu posso liberar um quarto aqui ou aqui nesse caso que eu vou liberar o quartel aqui geologia quanto mais distante mais grana tá bom colocar você aqui eu vou ter problemas vou eu realmente não posso colocar você aqui eu não quero eu não quero abrir mão do bazar tá vamos botar um bazar aqui ver o que que dá e vieram algumas coisas não tão ruins eu tenho uma unidade verdade ali né e eu não dá para usar de elogio e dá para entregar usar você acha de juros aí para gente ganhar mais grana viu estrada agora estrada não ajuda muito exatamente um botão estradinha aqui mais um carinha desses e o que vai e a escala não tem conexão com aqui por isso que ele não manda porque ele não tá perto suficiente né você vai ter que botar um farol aqui o farol pode ser aqui na frente na real eu não consigo colocar volta grana e aí 7 6 e 7 pronto que é a o farol aqui vai a outra estrada a estrada a gente já praticamente chega aqui no lugar certo certo eu vou botar estrada aí é mais uma forja pode colocar uma forja aqui pode né arma aleatória categoria um no deck e tá forte pode eu não tenho problema nenhum tá eu peguei lanças ali tal e você completar com são novas ruas precisa de fazer ruas basicamente né e não é assim extraordinário mas o que tá ok eu eu preciso colocar você e fechei adicionar mais uma grana você não dá para colocar aqui eu quero mais unidades que a gente consegue colocar eu consigo colocar aqui adianta alguma coisa adianta né ele manda unidades para lá né certo certo ok a esses caras vão vindo lá de um já vão vindo lá de baixo galera a nossa a coisa tá feia é mais um e a e para cá e aqui no volte já pode obter o que compensa tem guarda concede mais um de dano em todas as unidades no acampamento por derrotaram o três horas um pode luz só na aura eu prefiro o guarda nesse caso aqui e eu gostaria muito 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 de ter pelo menos oito de dinheiros aqui para transformar um desses caras em lanceiros ou coisa desse tipo porque eu sei que os ataques os ataques iniciais vão ficando cada vez mais difícil tá já estive aqui antes e como esse lado aqui praticamente não tá protegido eu posso ter muitos problemas com isso colocar os arqueiros aqui legal os arqueiros eu acho que já dá uma ajuda 6 oito acabado ok a transformar esse caso aqui em lanceiros pronto você tá indo você tá indo você tá indo vai nos arqueiros o ato nossa galera ainda bem que a gente tem são mais caras porque realmente não ia dar a gente não transformar esses caras não ia dar a gente não tinha segurado isso aqui meu deus por muito pouco é muito perigoso isso aí bota aí bota aí quantos segundos para o próximo ataque 15 segundos eles vão vir desse lado aqui agora bem que não tá tão longe né mas congregar bonito e bota aí eu tenho a gente da um ali também ajudando muito posso que equipa dar grana eu preciso de estradas né peraí então eu vou fazer estrada aqui a gente consegue colocar isso aqui Mais uma Mais uma, perfeito Agora ficou bom Bota isso aqui, tá lá mesmo, tá ótimo A gente consegue colocar mais uma estrada ali Legal Preciso mover esses caras agora, tá galera? Preciso mover esses caras agora, eles vão vir de cá? Então move pra cá Esse cara aqui vai vir de cá? Move pra cá Esse cara move pra cá, beleza, ok Assim que possível, quero colocar mais algumas casas aqui Qual que é a diferença dessa casa com essa? Funciona todos os quartéis na zona militares Ao pra gerar um acampamento militar Mais uma geologia aqui, vamos fechar isso aqui Ganhar uma grana Mais forja, que é ótimo Acho que aqui também, um forja Bota isso aqui, aqui, talvez Beleza Ah, tem só esses caras aqui em maniceiros E... Falta a grana, né? Falta mais gente Ah, ficou longe Crap Eu não tenho estrada ali perto Eu devia ter prestado atenção nisso Eu não sei se só aquilo ali vai segurar, galera Pra cá É, eu realmente não sei Só isso aqui vai segurar Bota a taxa de juros aí Preciso de um pouco mais de grana Pra transformar esses caras em lanceiros Ok Lanceiros aí também, por favor Tem uma galera aqui atirando Tá vendo? Da hora Ah, os caras ficaram presos lá atrás Não sei se isso foi bug É... Ou se a gente matou o suficiente Pra eles... Pra fazer eles correrem E agora a galera vai vir desse lado, né? A gente cai, eles vêm de cá E depois ainda tem mais um ataque A coisa ficou complicada, né? Pelo menos a gente tem um esquema do farol aqui Que a gente consegue mover esses caras pra cá O que é deveras interessante Vamos botar isso aqui A estradinha a gente vai continuar pra ali Vou tentar colocar mais... Pra cá, por favor Pra cá Deixa eu dar um redround isso aqui Porque isso aqui não tá me ajudando muito Tem mais geologia ali O que é interessante Posso fechar isso aqui com geologia Vai dar uma bela grana aqui Dessa vez os pomares não vieram, né? Que é uma porcaria Os pomares realmente não vieram Pode ser o que aqui, pode ser Quem bota mais um pra cá Ah, eu vou precisar começar a juntar uma grana Pra trazer mais unidades pra cá Vou trazer essas unidades pra cá, basicamente Beleza Vamos mover esses caras pra cá, galera Vou esperar grana pra mover esses caras pra cá Aí vem Só vens Vamos Meu Deus Não vai dar tempo Ok Não sei se vai dar tempo É maravilhoso ter arqueiros ali Não vai dar tempo mesmo Cinco Seis Sete Oito Oito Ah, vou sair Transforma Saiu um pomar finalmente A gente vai fazer uso dele Uh, os caras vieram de cá Uh Inesperado isso foi Isso foi bem inesperado E eles já destruíram minha geologia ali Nossa, galera Ficou bem ruim agora Só mais caras aqui E aí, meus queridos Vocês vão ir lá atacar Ou vão ficar aí olhando Mais caras aqui em coisa Mano Meu Deus Estão destruindo tudo aqui Os caras aqui estão sendo todos massacrados, né Pelo menos os arqueiros aqui estão atacando de longe É, arqueiros is the way, né Também tá bem claro aqui que arqueiro é o GDI aqui Deixa eu dar um ritual aqui Ver se a gente consegue coisas melhores Isso aqui tá longe do negócio Eu não entendo porquê Talvez eu precisei de uma carta daquela de nove, né Vai dar outro vídeo Ah, velho, isso aí não me ajuda Agora os caras vão vir de baixo, né E vão vir rápido Vou botar isso aqui pra gente ganhar bastante dinheiro E taxa de juros Uh, e talvez Casa pequena Casa pequena E vão começar a mover esses caras Vou botar pra cá Move, move Move One Não dá pra vir aqui pra baixo, né Vamos pra cá, então Meu Deus Vem pra cá Como eu consigo transformar alguém em arqueiro Aqui, você se transforma nisso Vamos ver se pega outras armas aqui Pra vocês Faz aí Taxa de juros Deus do céu, galera Olha a quantidade de orcs A gente tem bastante unidade, né Acho que a gente vai segurar dessa forma Dessa vez Acho que dá pra segurar Acho que o fato deles terem 20% a menos também de De grana Tá De vida, perdão Também dá uma Uma segurada Ok Perdemos todas as construções aqui Conseguimos vencer o estágio Uau Essa foi difícil, galera Essa foi complicada Mas let's go Vamos lá Vamos de novo Posto de luz Palmar Ou favor do senhorio Palmar Danos de orcs Grupo adicional Grupo adicional Let's go E é isso Gê do mercenso De carta do seu olho esquerdo Remover 10 de corrupção De carta do seu olho direito Acrescentar 15 de corrupção 15 de corrupção é ruim Porque a gente chega a 25 25 é o primeiro estágio Onde os orcs ficam mais fortes Então A gente vai remover alguma carta Vamos remover uma Uma dessa aqui Tá ótimo Pronto Evento A gente vai selecionar uma carta Para melhorar ela Adiciona duas Ao deck Vai melhorar os arqueiros Né A gente acha que melhorar os arqueiros Não é uma ideia Vai 250 Melhorar o bazar Talvez É Não aumenta tanta coisa No bazar Melhorar o pomar A área do pomar Fica Fica 5 por 5 Melhorar o guarda Talvez Nossa O guarda melhorado É muito forte Vamos pegar o guarda melhorado Vai Guarda melhorado É muito forte Eu não sei se a gente vai conseguir Utilizar ele E agora Galera Repara só A gente vai lutar contra esse boss aqui Tá vendo E esse boss aí galera É insanamente forte Esse mapa aqui é bem difícil É pra finalizar aqui né Vamos ver se a gente consegue finalizar Vamos escolher aqui Não gosto nenhum desses Vamos de neblina vai Vamos de neblina Beleza Olha ele Beleza É tudo que a gente tem Deixa eu pausar aqui Ver onde está o Volt O Volt está lá do outro lado agora Não ajuda muito Ahn Tá bom Vamos lá Vou fazer pomar Desse lado aqui Vamos fazer Escolhi o lado errado Fazer pomar Vamos fazer As coisas aqui Bota aqui também Ahn Isso aqui não me ajuda muito né As coisas aqui não me ajudam muito Eu tenho um negócio de geologia Vou fechar esse negócio de geologia Aqui embaixo Mais ruas pra lá Agora não tem unidades né Meu quartel ainda não saiu Bem ruim Tá O quartel ainda não saiu Não vejo Vejo uma forja Forja me ajuda Não muito Tem isso aqui agora 80 segundos Os caras vêm de cá Desse lado 9 de grana Bota aí Mais ruas Realmente O meu deck agora Tá me sacaneando Quanto mais dinheiro Perfeito Bota aqui Taxa de juros é bom Só que não me adiciona nada agora Merdins Tapetes Bazar Achei o bazar Já quero colocar ele ali Bota aí Vou dar uma grana Aqui Vou colocar aqui Posso colocar aqui Posso colocar aqui Ah O quartel tá aqui galera Uh Preciso urgentemente Desse quartel aí Urgentemente Eu não consigo colocar você aqui né Mas eu consigo colocar você aqui Que já tá ótimo Aumentar a estrada pra cá Só um carinha Não me ajuda muito Vou transformar eles aqui Cara Eu não vou conseguir sobreviver Eu acho que eu não vou conseguir sobreviver Vou espalhar mais umas casas aqui O que? O que que é isso? O que? Ar de lorks É isso? Ah Mas a galera tá vindo de cá né Enquanto isso tá correto né Quando? Não consigo mover você pra cá Não consigo pra cá Não são mais caras aqui em lanceiros também E vou botar um pomar aqui pra dar grana Legal Ah Posso colocar uma casa pequena Aqui Vou colocar a taxa de juros Vou botar a geologia aqui Posso botar a forja do outro lado Que dá uma grana Posso colocar a geologia aqui Legal Galera Não tá fácil Uh Véi do céu O que que esses caras tão fazendo aqui? Véi do céu What the hell is this? Tá Conseguimos destruir os negócios Eles vieram pra cá Ah Eles vão bater no meu centro Não Então eles distraem pra bater no centro Tá Conseguimos cuidar Não foi Não foi o melhor cuidado da minha vida Mas tudo bem Tamo indo né Bota aqui Bota mais taxa de juros Ah Eu posso Vou levantar isso aqui A gente fecha ali pra algum lugar Esses caras Vão vim desse lado aqui Agora Não preciso muito mover esses caras Só arma eles Sem arqueiro Vem pra cá Vem pra cá Não preciso que você chegue ali Antes não deixa eu colocar mais um pomara aqui Pra gente ganhar grana Muito bom Mover você pra cá Se eu conseguisse Aparentemente não consigo Só em cima da estrada Ok Bota isso aqui Virado pra baixo Pronto Pronto Bota uma casa aqui Ah Filho da mãe What the hell Por que esse cara saiu aqui Vem do céu O que esse cara tá fazendo Ele tá destruindo minhas cartas Vem do céu Vem pra cá E destrua aquele cara ali Pelo amor de Deus O que esse cara tá fazendo Onde é o próximo ataque Aqui debaixo O cara tá que pega a carta minha Olha lá Filho da mãe O Daryl Bota isso aqui aqui mesmo Mais um pomara ali Um pomara aí Ele morre Deus do céu Não vou conseguir matar esse cara aqui não Ele tá fazendo meus negócios Tudo custar mais grana Tá vendo Véio do céu Para com isso aí Tá zoando Meu Deus O cara não morre O próximo Próxima vez que ele vai surgir ali Tá Entendi Beleza Entendi Deixa eu dar um bridge wall aqui Para passar mais caras em alguma coisa Vocês podem vir para cá Assim que possível E depois eles vão sair dali E depois eles vão sair dali Tá Entendi 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 A gente vai conseguir segurar isso aqui galera Vamos dar uma taxa de juros Vamos dar isso aqui Vamos dar isso aqui Vamos dar mais um carinha desse Oh Deus do céu Oh Deus do céu Cadê minhas unidades que deveriam estar ali Cadê minhas fucking unidades que deveriam estar ali O cara O cara tá aqui Tira Meus bagulhetes Véio do céu Véio do céu Meu Deus Meu Deus Demora muito A atacar eles Ah Peguei todas as caras de volta E agora ele vai aparecer aqui Tá Beleza Ah Então vocês que já estão Acostumados a lidar com eles Vem para cá Vou botar um farol aqui Ou não Isso aqui é o lugar do meu pomar né Consegui mover você para o outro lado aqui Não Vem para cá Tem guerreiros aí que não estão usando nada Tem Vem para cá também Eu posso utilizar esse favor aqui Vem para cá Mais um monte de pomar aqui Começa a colocar pomar do outro lado Ah Taxa de juros Tá um vídeo igual aí Mais um pomar Lanceiros O que eu tava querendo Vê se a gente consegue agora né galera Lidar com isso aqui de alguma forma né Uh Olha o tamanho do boss Meu Deus Meu Deus galera Uau É Conseguimos destruir aquele cara ali Beleza Agora ele vai vir aparecer desse lado Que cara chato hein Só que eu acho que isso aqui é o final Os arqueiros estão conseguindo atacar lá de cima Bem bom E aí bossão Ah não Respeita minhas unidades pô Aqui é os invasor das dunas Aqui é os invasor das dunas galera Aqui é os invasor das dunas Tá eles vão vindicar de novo Ah combina aí de novo Bota aqui Mais um Bota aí Bota aí Bota aqui Deixa eu fecho uma grana ali e tal Fazia pequena bota aí Ah não tem mais armas não é Bota aí Atenção desses caras aqui Mandei a galera pra ir pra lá Não mandei Deveria ter mandado Vem pra cá Vem pra cá Taxa de juros Vem nesses caras Esse cara aqui Mais uma forjinha Bota aí também Não estamos fazendo nada Cada um de mal que isso aqui tá horrível Mais pomares Alguém pra transformar em arqueiro Você Inclusive pode vir Pra cá Mano Tem aqui um Boa Todas as unidades são juntas aqui agora Tá vindo aqui pra baixo Manda ele pra cá Fazer meu último ritual Não veio nada exatamente decente É É realmente nada Estrada agora que não ajuda muito Do outro lado Realmente Essas estradas aqui Não ajudam muito Só estradas Meu Deus Vamos ver se a gente vai segurar Só com esses caras aqui A impressão que eu tenho É que não Que a gente não segura Na real Seguramos E seguramos fácil Inclusive Uau Ali os caras estão Destruindo ali de novo Beleza Eventualmente ele vai cair Essa unidade que tá dando bastante dano Ah o Volt Eu esqueci de obter a carta Hum Se tiver outro quartel O que que faz hein Destruído com sucesso É meu querido Yep Só chora Muito bom Yes Vitória 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 E esse Era o último round Desse mapa né Ao voltar ao teu livro de claridade Ele ilumina e abre-se nas tuas mãos À medida que os faróis refletem no seu rosto Sentes ter Com ainda mais claridade Sentes mais sábio A tranquilidade envolve-te E começas a adormecer Ouves uma voz distante Ganhaste inteligência Mas o mais importante ainda está por vir Uh Vamos finalizar a campanha E a gente desbloqueia o próximo ato É isso Ok Beleza Desbloqueou novas cartas Acessa ciclopédia pra saber mais detalhes Desbloqueei aqui o orador Artesão de armas Caçador de recompensas E o depósito E também essas outras coisas aqui Interessante Perfeito Então várias coisas aqui foram desbloqueadas Né galera Legal Vamos voltar E É isso É isso Olha que maravilha galera Olha que maravilha Galera é isso né Eu vou encerrar esse episódio por aqui Isso que foi uma campanha completa aqui de orcs Uma run completa Com certeza as coisas vão ficando mais difíceis A gente poderia jogar Tentando adicionar mais corrupção Trazendo mais detalhes aqui pro jogo Ver que que Explodando um pouquinho mais as mecânicas do jogo Ver que que a gente poderia Obter ainda mais do jogo Espero que tenham gostado Mais prazer em vocês comigo Um abraço do Aca E até mais Tchau 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 Obrigado.